Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. William Toné, jornalista e diretor do semanário Folha 8, alvo de tentativa de assassinato em sua própria residência em Luanda. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser! Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. William Toné, jornalista e diretor do semanário Folha 8, foi alvo de uma tentativa de assassinato encomendado pelo regime do Movimento Popular para a Libertação de Angola e dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado que tem como chefe o general Fernando Miala. Em um vídeo que o mesmo postou em suas redes sociais, William Toné conta detalhes de como o indivíduo entrou em sua residência, sem sequer ter furtado objetos de valor que lá havia. É caso para dizer que alguém tentou matar o jornalista William Toné assim como fizeram com o sociólogo e investigador Laurindo Vieira morto a tiros por meliantes, no distrito urbano do Lar do Patriota, em Luanda, alvejado mortalmente, no período da tarde, por dois indivíduos que se faziam transportar numa motorizada. A questão que não quer se calar é, até quando vamos continuar a ter assassinatos, encomendado pelo regime, serviços de inteligência, polícia nacional, entre outros. Até quando vão calar as vozes daqueles que se manifestem, aqueles que emitem sua opinião sobre o estado social, político e econômico do país. Senhores militantes do MPL, há essa paz que vocês querem para o futuro da República de Angola, matar os filhos desta terra a troco de que, meus senhores e minhas senhoras, a paz e a reconciliação em si, não uniu os angolanos, nem tão pouco provocou um impedimento entre cidadãos divididos ideologicamente. Os membros do partido no poder hostilizam os membros do partido da oposição, sociedade civil e a população em geral. Angola continua a ser um lugar não seguro para os defensores de diretos humanos em ação no país. Não me compete fazer queixas ou levantar suspeitas, mas como angolano não pude deixar de ficar impressionado com o rumo que o país vai tomando. A paz em si foi um passo significativo para a reconciliação nacional e a reconciliação nacional é um elemento que faz parte do nosso dia a dia, com as nossas ações e atos. Acreditamos todos que as questões da reconciliação nacional não se restringem somente aos políticos e que devem abranger as famílias, as comunidades e as aldeias nas partes mais reconditas de Angola. A tentativa de assassinato de William Toné, jornalista e diretor do semanário Folha 8, mostra que o país é esta beira do colapso. Em seguida, vejamos os depoimentos de William Toné. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora e do local entre o nosso escudo. Hoje, de madrugada, 26 de abril, 27, fui alvo de uma tentativa. Não sei se de assalto ou se de assassinato. Geralmente, é dia de feijo e saí do Folha já de madrugada. E, precisamente, quando eram seta de quatro e meia, um delinquente penetrou casa dentro e abriu a porta do quarto. Não contou com a reação de estar acordado e de ter gritado. O homem que fugiu, pulou a ser e, neste momento, ainda não rascalmo de saber como foi, como entrou, se seguiu, se já estava dentro, à espera, o que é que tinha falhado. Falhado, como ele contornou tudo e chegou até ao quarto, ao ponto de abrir a porta. Não levou, absolutamente, nenhum objeto que existiam nos sítios onde ele passou, inclusive objetos de feio. Deixou. O que pretendia, ninguém sabe. Os guardas ainda tentaram ir atrás do homem, mas não o conseguiram alcançar. Isto para dizer que temos todos que derrubar a vigilância, porque os próximos tempos serão mais dolorosos. Foi a funcionária da AGT, recentemente, assassinada na presença dos dois filhos. Foi o professor Laudim, e que ainda não se consegue apurar. Perguntaram-me se não devia apresentar queixa à polícia. Porquê? O que é que fará, efetivamente, a polícia? Todas as queixas e reclamações que antes foram feitas, assaltos no folho 8, muitas dirigidas, ocupação das instalações do folho 8, por oficiais da polícia, apresentados no comando da polícia, no gabinete do comandante-geral da polícia, junto do gabinete do ministro do interior, não resultaram em nada. Hoje, temos um oficial superior que roubou um terreno e está identificado, foi denunciado, mas o comandante-geral da polícia fiscal, um dos comandantes, que assaltou os estúdios do folho 8, roubou dinheiro e equipamento, ameaça todo mundo, começou o inquérito pela direção de inspeção da polícia e não resultou em nada. O que valeu, pese o cansaço e agora, não está completamente adorando. E o grito serviu para espantar o assassino, mas tudo nos leva a querer tratar-se. De mais uma incomoda, não foi uma tentativa do povo, porque ele poderia ter o feito. Esperou, perseguiu, sabia que eu passaria, não passaria por ali. O que é que efetivamente leva alguém a penetrar de madrugada na casa de outro, se não para fazer mal? Como entender que essa pessoa tenha visto uma série de material e dele não se tenha aposado? Então, o que é que buscava? A situação no país não está, como enganosamente diz o Ministro do Interior. Há pouco tempo, no mesmo mês de Abril, 12 dias depois do MPLA exclusivamente ter comemorado o dito Dia da Paz, uma caravana de deputados da UNITA, foi emboscada várias vezes no Guando Urbano. O que resultou de uma morte? O Governador da Província, o Comandante Provincial, não se dignaram em fazer um comunicado a repudiar. São pontuízes. A Presidente da Assembleia Nacional não se dignou em fazer um comunicado a repudiar. É esta a situação de instabilidade. Teremos todos os milímetros de arsenais em casa para estarmos seguros. O que mais nós devemos fazer para impedir que estes delinquentes, ou não o são, e são agentes de um serviço qualquer, que tenha a missão de continuar a assassinar seletivamente. É que os assassinatos são seletivos. Nós vamos trazer-vos mais informação, e que um vizinho diz que as suas câmaras acionaram e terá imagens capazes de identificar quem é este assassino que está à solta e a mando de quem está a atrar. Mas para já, nós, hoje, continuamos e não vamos desistir da tarefa de defender a ângula e o melhor para nós, as liberdades e a democracia. É verdade que não é tarefa fácil porque somos todos, mas nenhuma revolução começa a terminar. E temos que nos compenetrar que, efetivamente, muitos irão morrer. Mas o nosso sangue irá revolucionar os atores a prosseguir e a mudar esse modus operandi que se está a instalar no nosso país. Infelizmente, é isto. Quer-se calar as pessoas, assassinando-as. E que as pessoas têm total cobertura, total proteção. Estou a dizer de assassinos, de bandidos, de delinquentes, alguns alugados em instituições da Polícia Nacional. São agentes identificados da Polícia Nacional que um está nas nossas instalações, roubou equipamentos, roubou dinheiro, está identificado. Um roubou equipamentos, está identificado. Contra eles, temos queixas. E são promovidos. quem denuncia é perseguido. Quem mata... O que adianta apresentar-nos queixa a uma polícia que recebe queixas de forma seletiva, age de forma seletiva? O que é que um cidadão que é alvo de perseguição deste regime pode obter nas suas instituições? Nada. É assim até que efetivamente um deles seja capaz de consumar a pretensão de assassinar. Aliás, até estamos em abril. eles até o final do ano tenham muito tempo para o fazer. Mas, deixem de ser covardes. Isto tem mão de agentes devidamente identificados. Não é possível ser o mero ação. Que país é este que nós estamos de facto a criar? Porquê que há pessoas interessadas no retorno à guerra neste país? Porque é muita saturação. que acabou de ocorrer hoje foi mais um alerta da necessidade de nós estarmos prevenidos. Se calhar não andarmos tanto à noite, mas também a necessidade de termos de lhes dizer que nós não temos medo porque o medo também nos persegue quando nós decidimos expulsar a confiança de combatermos frontalmente o medo que eles aportam. São de facto assassinos. não me conforme que a Polícia Nacional não saiba que o Ministério do Interior não saiba e não precisa apresentar teixa porque quando o fiz das vezes que fiz das múltiplas vezes que fiz eles apadrinharam o assalto e o apossamento ilegal de instalações. o comissário Fernando da inspeção da Polícia foi às instalações tem o dossiê sabe do acervo que estava e nada fez há mais de quatro anos. O comando da Polícia sabe do terreno do Sr. Gindum que foi provado em sede do Ministério do Governo Provincial falsificou assinaturas minhas falsificou assinatura do Governador Provincial Aníbal Rocha falsificou assinatura do chefe da fiscalização e ele continua impune e a ser promovido. Ora que credibilidade que credibilidade a uma instituição que está interessada no meu assassinato nenhuma nenhuma não estou a imputar diretamente responsabilidade mas estou a imputar sim o mais alto pico de suspeição de eles saberem e se não sabem nada fazerem quando tiverem conhecimento da situação. é muita coincidência a forma profissional como eles agem valeu-nos o facto estarmos acordados valeu-nos isso mas eles ponham em risco as nossas famílias a nossa estabilidade a nossa confiança nas instituições pelo histórico eu não tenho confiança nenhuma numa polícia em que o cidadão apresenta queixa e esta polícia não age em que os seus oficiais superiores vão ao local conosco para fazer show-off e protegerem a máfia de delinquentes que estão alojados e são promovidos na polícia nacional portanto se aqueles casos não foram resolvidos eu não tenho razão de duvidar que os principais suspeitos se alojam nesta corporação que os principais suspeitos num assassinato contra a minha pessoa estejam nesta corporação a mano de quem não sei não posso provar não tenho a varinha mágica mas que para mim deixou de ser um órgão confiável por tudo aqui são duas instalações dois oficiais da polícia com queixa que me desmintam estes senhores que me desmintam para não serem vistos como algabões os elementos da direção de investigação da própria polícia nacional que o comandante Fernando me desminta que não falamos várias vezes no seu gabinete que não mandatou oficiais aos locais e o que é que fizeram nada não conseguimos entrar nas nossas instalações somos ameaçados de morte por homens vestidos de farda da polícia nacional e hoje tentaram o assassino perseguindo-me de folha para casa e tentando horas depois consumar um hábito cuja dimensão não podemos ainda para ver porque não ocorreu nada claro não era imprevisível desculpem o estado emocional mas era só para que vocês tivessem ciência e reforçassem os dispositivos de segurança em vossas casas principalmente aqueles que têm coluna vertebral e têm higiene intelectual e defendem um país sem discriminação sem ladroagem sem esses assassinatos bárbaros e covardes para que se perpetuem determinadas práticas dantescas num país que tem tudo para dar certo mas a única coisa que o executivo nos dá de forma esmerada é fome desemprego discriminação falta de saúde falta de educação é isto e aqueles que reclamam eles colocam na mira de um fuzil para serem barbaramente assassinados estamos juntos mas confiantes não tenhamos não tenhamos medo de enfrentar a covardia deles que só são heróis quando munidos escondidos atrás de canhões e dos outros arsenais bélicos nós temos que ter a convicção que este país é de todos nós e se todos nós nos condenatrarmos nisso poderemos fazer um país melhor também não interessa queixarmos-nos na Assembleia Nacional que tem uma maioria que age como lugar que tem uma maioria insensível mesmo diante da morte é insensível preferem continuar a fazer política abjeta do que ter sensibilidade até mais estaremos juntos mas hoje nós não desistimos o que desistir é promover e premiar a covardia daqueles que querem a distribuição completa de Andorra que querem entregar ao capital estrangeiro e criar uma república ingovernável do ódio e de guerra permanente estamos juntos gostou deste vídeo deixe o seu link ou comentário e subscreve e adira ao canal se ainda não o fez Calandula TV nós reportamos você decide